Nesse final de semana, na cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, aconteceu o principal evento anual da direita brasileira, a CPEC. O encontro reforçou, entre outros pontos, a anistia aos presos do 8 de janeiro e a esperança de que Jair Bolsonaro possa concorrer à presidência no ano de 2026. O próprio Bolsonaro, em uma de suas falas no evento, se mostrou confiante em reverter a inelegibilidade, apostando na mudança da composição do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. O presidente da Argentina, Javier Milley, foi um dos convidados. Ele se reuniu a portas fechadas com Bolsonaro e Tarcísio de Freitas e ganhou a medalha 3 Is. Mas imorrível, imbrochável e incumível. Essa medalha, ela tem poderes mágicos, viu, doutor? Depois que eu ganhei essa medalha, minha vida sexual acabou. Acabou. No seu discurso na CPEC, Milley criticou os governos socialistas da América Latina, mas, sem citar o nome do presidente... Eu também não vou citar o nome dele. Não, vou deixar, vou falar, não vou citar. Não vou falar. Lula Lelé, também, sem citar o nome de Lula Lelé, também afirmou que Bolsonaro é vítima de uma perseguição judicial no país e avisou que a liberdade de expressão está sob ataque em grandes potências mundiais. Doutora Ana Paula, nos conte como foi sua experiência no CPEC nesse final de semana. Boa tarde. Boa tarde a todos vocês da mesa. Mais uma vez, vou repetir, uma mesa qualificadíssima, não me desminta. Boa tarde, a experiência em Balneário Camboriú esse final de semana foi, no mínimo, muito intensa. Na verdade, não houve tempo para que todos os palestrantes que pudessem estar lá presentes estivessem. Inclusive, o próprio Pavinato aqui deveria estar lá dando a sua contribuição e eu tenho certeza que no próximo ano isso vai acontecer. Foi muito rico, nós tivemos representantes de vários países, nós tivemos representantes da Bolívia falando sobre esse suposto falso golpe. Tivemos de Portugal e do Brasil, tivemos o Miley, uma energia muito grande. Ele realmente não mencionou o nome do nosso presidente da República, mas ele jogou para a plateia e a plateia disse aos gritos o que ele gostaria de dizer. E no primeiro dia... O que eles gritaram? Lula, ladrão, roubou meu coração? Eu posso falar? Abre aspas. Lula, ladrão, roubou meu coração? Foi isso? É parecido. É parecido. Então vamos ficar com parecido. Rima. Isso. E tem aquele outro grito também dele, né? Viva lá, liberdade. É, carajo. Exato. Esse também foi um mote. Mas no primeiro dia foi um destaque muito grande também para a palestra do Nicolas ao final do primeiro dia, sendo sabatinado, inclusive, pelo Tarcísio, pelo Bolsonaro, pela Michelle e pelo governador de Santa Catarina. Então ele fez uma apresentação que foi muito rica em conteúdo e ao mesmo tempo motivacional para a população, né? E eu acho assim, que de todas as coisas muito importantes que aconteceram lá, houve um painel que me chamou um pouco a atenção, que foi o seguinte. A necessidade da direita formar a base, os movimentos de base. Todos nós, né? Cada pessoa que está nos assistindo, às vezes você não tem tempo, às vezes você não tem recursos financeiros, às vezes você acha que não tem conhecimento suficiente, mas você tem sempre alguém que você pode conversar e que pode te compreender sobre esse momento que nós estamos vivendo no Brasil, da importância de nós virarmos esse jogo em 2026. E para finalizar, né, que eu já estou me estendendo muito, realmente o que foi falado, inclusive, pelo próprio Nicolas. Só existem três possibilidades para ser candidato a presidente da República em 2026. Jair, Messias e Bolsonaro. Fecha aspas, foi a fala dele. E eu acho que isso tem a ver realmente com a mudança da composição do TSE nesses dias aí que nós tivemos. É, essa mudança no TSE ainda não surtiu o efeito de 2026, né, que o André Mendonça provavelmente vai ser o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, mas o TSE atual pouco muda, até porque essa decisão da ineligibilidade que foi imposta ao Jair Bolsonaro, muito injustamente, né, vamos relembrar aqui aos telespectadores, que ele foi tornado ineligível por ter feito uma reunião televisionada com embaixadores, dos cônsules, e nessa reunião ele expôs as suas preocupações acerca das urnas eletrônicas. A lei eleitoral, ela diz que alguém não é elegível para concorrer em sendo presidente da República, ocupando um cargo público, quando essa pessoa abusa do poder político e abusa do poder econômico. E disseram que por ele ter televisionado essa reunião e ter feito essa reunião no cargo de presidente, ele cometeu abuso de poder político. Só que a lei, ela não para aí. Ela diz que esse abuso tem que ser para favorecer a candidatura própria ou a candidatura de alguém que o presidente queira favorecer. Quando o Bolsonaro fala de urna eletrônica, ele não favorece a candidatura. Ele coloca todas as candidaturas no mesmo patamar, porque a urna eletrônica serve para tudo. É, ela serve para tudo. Então não é, em absoluto, um caso de ineligibilidade. Caso de ineligibilidade é, por exemplo, o Lula renunciar dinheiro de impostos via lei Rouanet, que sabe-se lá Deus por que financiou um evento da CUT no dia do trabalho, e nesse evento ele pede voto para o Guilherme Boulos. Isso é caso de ineligibilidade. Mas o fato é que essa decisão foi dada e ela vai acabar, certamente, no Supremo Tribunal Federal. E é lá que essa discussão dele ser elegível ou não em 2026 vai vir à tona. Professor Marcelo Sona, o senhor acha que o Supremo, na atual composição, porque daqui até lá nós vamos ter esses mesmos ministros, vai poder rever o que já aconteceu? Bom, inicialmente, meus cumprimentos para o Avinato, meus cumprimentos ao Bruno, Geis e doutor Ana Paula, a esse público maravilhoso que nos acompanha, a todo mundo da Oeste. E no meu momento, uma guia, uma pessoa pediu para mandar um abraço para você, me encontrou na rua e disse que você é um defensor, você é o defensor da liberdade no Brasil. Eu sou apenas um porta-voz, você não quer ser, a pessoa fala isso no momento como esse. Ah, professor Sona. E tem que ser dito, o nome dela é Sara, talvez o sobrenome seja Medeiros, me encontrou, Peço desculpas. Muito obrigado, Sara. Ela pediu que você mandasse um beijo, porque ela te mandou. Sara, um beijo para você e, de fato, defender a liberdade, em primeiro lugar é defender a liberdade e falar qualquer coisa, contra ou a favor. Contra ou a favor. Muito obrigado pela compreensão. Professor Sona. Vamos lá. Pavinato, a composição já está feita, né? Ou seja, não muda muita coisa. A única coisa que pode alterar é a configuração das relações de força. O que isso significa? Ora, de repente, o Lula está fazendo tanta bobagem que se percebe que ele não tem nenhuma capacidade de ser eleito se ele concorrer com qualquer pessoa, exceto contra alguém, que possa significar um elemento de mobilização dos ódios privados dele e de um segmento da sociedade brasileira que não quer trabalhar. Até quando você falou de eu vim aqui, eu vim doente, porque a direita trabalha. Quem não gosta de trabalhar é o outro lado. Que não quer trabalhar, mas precisa ter alguém para odiar. A única forma que poderia seria esta. Numa configuração de forças descobrirem que a presença de sua excelência, o presidente Jair Messias Bolsonaro, seria essencial para que o Lula tivesse uma sobrevida. Por quê? Porque ele só destila ódio. Ele precisa ter um inimigo para mobilizar as massas. Coisa curiosa, porque mobilizar as massas tendo um inimigo comum é a prática natural do fascismo. Foi assim que Mussolini construiu toda a sua verve política, toda a sua bandeira de fazer política. Ele precisava ter um inimigo e dizia que o fascismo se consolidava pela mobilização constante das massas. Essa é a razão pela qual só mobiliza a massa se você tiver alguém para odiar. Era o que Mussolini fazia. É o que o atual governo precisa fazer. Talvez isso leve a ter uma, eu diria, uma alteração, não um bom senso por parte do Supremo Tribunal Federal, ou melhor, bom senso por parte daqueles que ocupam os cargos dentro do Supremo. Porque o Supremo sempre tem bom senso. Como diria Platão, as leis não erram. Quem erra é o conteúdo daqueles que fazem. Então, o Supremo não erra. Quem erra são aqueles que estão lá dentro. Por que esperar bom senso deles? Eu não espero. Mas eu espero, pelo menos, racionalidade política. Porque já tem muito tempo que o Supremo Tribunal Federal se constitui apenas como um partido político a mais. Um partido de um grupo que não se sabe quem é. Talvez seja o grupo corporativo deles próprios. Porque eles governam, na realidade, o Brasil para algo que ninguém sabe para onde vai. Então, uma certa dose de racionalidade política, na configuração de forças, eles percebam que é necessário ter o Jair Messias Bolsonaro. Mas será um grande tiro no pé. Porque se o Bolsonaro consegue mobilizar as massas para alguém que ele possa ungir, imagina se ele aparecer para disputar. Como nunca antes na história deste país. Olha que frase ridícula, né? Mas como nunca antes na história deste país o povo esteve tão esclarecido de tudo o que aconteceu. O que foi feito para derrubar um cara que estava tentando construir uma nova história. O que foi feito para criminalizar pessoas que não cometeram crime nenhum. O que foi feito para calar as vozes das pessoas de bom senso. O que foi feito para calar aqueles que querem ter um projeto de país. Tudo isso está ficando claro. Até mesmo entre aqueles que fazem parte do grupo que apoiou o atual governo. Que começam a perceber que eles fizeram não uma grande bobagem. Mas foi um tiro que eles deram. Na realidade eles deram um tiro no pé. Eles cuspiram para cima. Estão vendo que o cuspe está caindo nos seus próprios rostos. Por qual razão? Porque é o que se espera de indivíduos que não agem em função do equilíbrio e do melhor desempenho da sociedade. Estão apenas preocupados em defender os seus próprios interesses. Foi isso que aconteceu. Quando eu estiver a falar mais adiante, eu já me estendi demais, mas dá para fazer comparações internacionais. Para sua excelência, o presidente Milley, ele hoje é um farol para todos nós. Por qual razão? Porque ele teve coragem suficiente. Olha, em determinados momentos eu disse que ele deveria, como chefe de Estado, mandar um recado para esse senhor que ocupa a cadeira presidencial no Brasil. Hoje eu digo que não. Não deveria. Sabe? Porque ele não pode perder o tempo e a palavra dele jogando palavras ao Léo que não terão significado nenhum. Nem que seja por elegância.